A imprensa internacional destacou o ato histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. No título, o espanhol É o País ressaltou. O grito por novas eleições no Brasil toma a praia de Copacabana. A reportagem também lembrou que artistas conhecidos mundialmente participaram do ato, como o cantor Caetano Veloso e o ator Wagner Moura. A inglesa BBC destacou que a névoa que encobria a praia de Copacabana não impediu que milhares de pessoas saíssem às ruas para pedir a renúncia de Michel Temer. A reportagem britânica também abordou as denúncias envolvendo o PMDBista. O alemão Doit Vale anunciou que artistas se uniram aos manifestantes para pedir a saída de Michel Temer da presidência. O texto também citou impopularidade do governo Temer, que possui apenas 5% de aprovação dos brasileiros. O argentino La Nación destacou que os manifestantes voltaram a protestar neste domingo, desta vez em Copacabana, para pedir eleições diretas.